Depois de vários pedidos feitos pelos moradores do bairro Nova Porto Velho, uma equipe de investigadores do departamento de narcóticos, DENARC, conseguiu fechar uma boca de fumo. E foi através de denúncias anônimas que uma mulher acabou sendo presa. Os agentes pegaram ali todas as informações dos moradores que não aguentavam mais a intensa movimentação de usuários de drogas ali pelo bairro. A equipe foi até o local citado, ficou ali de paisana, esperando a oportunidade para poder realizar a abordagem. E foi aí, no momento oportuno, quando a suspeita ia chegando na residência, os policiais a abordaram. Fizeram uma revista pessoal e logo em seguida entraram na residência dela. Lá dentro do imóvel, os policiais civis conseguiram encontrar cerca de 50 invólucros de cocaína. A mulher assumiu que realmente era dela e que ela estava comercializando. Aliás, essa mulher de apenas 25 anos já possui várias passagens pela polícia, pelo crime de tráfico de drogas e é bastante conhecida também pelos policiais devido à demanda de denúncias feitas contra ela. A mulher, mais uma vez, foi detida, recebeu voz de prisão e foi conduzida para o departamento de narcóticos, onde agora permanecerá novamente à disposição da justiça. Com imagens de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônio. Obrigado, gente.